Se não poderão falar assim do meu amor Nesta roma é o que fazer Poder encontrar Deus Não se possamos esquecer o principal Que no peito do desafinado No fundo do peito bate canado Que no peito do desafinado Não vê o bate e pressa Se não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que pode Poder encontrar Deus Posso ir com sua música Esquecer o principal Que no peito do desafinado No fundo do peito bate canado Que no peito do desafinado Não tem nada de ver Como você pode se sentir Como você pode se sentir Que no peito do desafinado 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 Como se for esta noite Que no peito do desafinado Ou você pode se sentir Que no peito do desafinado Não te abas a escuridão